Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do Armazém do Eletro. Eu sou o André, para quem ainda não me conhece, e hoje nós vamos falar sobre fogão. Nessa série de vídeos que estamos fazendo para Black Friday, esse vídeo de fogão eu acho importante, porque a gente fala muito de refrigerador e eu quero colocar agora fogão, porque muita gente quer trocar de fogão também, né? E os fogões que nós vamos falar hoje são fogões de mesa de vidro, Consul, Daco e Atlas. Esses fogões, eu vou mostrar em detalhes cada um desses fogões. A gente está gravando em uma loja, né? Porque eu não tenho todos esses modelos e acredito que é muito importante eu lançar esse vídeo agora, na Black Friday 2020, para quem está vendo o vídeo agora na Black Friday, também para quem vai ver o vídeo depois da Black Friday e quer comprar um desses modelos. Eu vou falar sobre acabamento, todos os detalhes e as diferenças entre essas três marcas. Lembrando que o Daco e o Atlas são a mesma fabricante. A Atlas, que comprou a marca Daco há alguns anos e fabrica esses fogões. São de ótima qualidade, alguns modelos eu diria que é até melhor que o da Consul, mas no vídeo você vai conseguir ver todos e todos os detalhes mesmo. Vou falar detalhe por detalhe da grade de ferro fundido, dos fogões. Todos eles têm grade de ferro fundido. Os fogões que a gente vai falar hoje são cinco bocas e quatro bocas dessas três marcas, Daco, Atlas e Consul. Então, a outra coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal do Armazém do Eletro, se inscreve, se olha de graça, você fica por dentro de todas essas novidades de eletrodomésticos e também compartilhe com seus familiares que querem trocar o fogão, a geladeira ou qualquer eletrodoméstico aí que quer trocar esse eletrodoméstico, também acho que o nosso canal é bem legal. Se o vídeo realmente te ajudar, não esquece de dar o joinha, que ajuda muito a gente aqui do canal a crescer e a cada dia melhorar o nosso conteúdo, melhorar a qualidade do conteúdo. Então, sem mais delongas, sem enrolação, roda a vinheta e vamos ver esses fogões. Chegamos na loja de eletro que eu escolhi aqui para a gente ver tudo sobre esses fogões com mesa de vidro. Tem fogão da Atlas, fogão da Daco, outro fogão da Daco, tem dois modelos da Daco e a gente vai começar aqui vendo esse fogão da Consul. Esse fogão da Consul tem a mesa de vidro, cinco bocas, grade de ferro fundido, é um fogão com design bem bonito, assim, na minha opinião. É o da Consul tradicional com mesa de vidro, o modelo dele é o CFS5VAR. Agora a gente vai ver o acabamento da Trempe, da grade, né? Se chama Trempe, né? O outro é o espalhador de chama. Esse é o espalhador de chama, fabricado no Brasil, a parte de baixo é de uma liga leve, né, de alumínio, não sei propriamente qual que é o nome da liga que eles utilizam. E tem esse queimador preto também. Esse de metal. O acabamento é muito bom. Essa parte do acabamento eu acho bem legal. Aqui a gente vai ver o outro também, a grade é igual, são cinco grades iguais. Lembrando, quem vai comprar um fogão de mesa de vidro com grade de ferro fundido, tem que ficar muito atento que se cair no chão, essa grade vai quebrar. Ela quebra. Não foi feito para cair no chão. Olha lá, essa daí já é fabricada na Itália, essa menorzinha. Não sei porque aquela é nacional, essa aqui é alguma coisa do fabricante mesmo, da própria Brastemp, da Consul, né? O Brastemp, que é a mesma marca. E aí tem os botões de plástico, o acendimento ali do automático, fica no botão, a parte do forno. O forno dele tem um acabamento legal. Esse forno não dá para retirar por cima, tá? Esse forno você tem que, se você precisar tirar a porta do forno, digo, para algum tipo de manutenção algum dia, ele você não consegue retirar fácil, como alguns que a gente vai ver no vídeo. Ele é um pouquinho mais difícil. Aí só um técnico especializado mesmo. A prateleira de baixo corre junto com a porta e a prateleira de cima não, você tem que puxar ela. Esse é o manual do fogão Consul, com todas as informações, tanto do quatro bocas, quanto do cinco bocas. Iluminação ao fundo. Essa cor roxa de pintura é uma cor para não deixar... Essa pintura é feita para não deixar a gordura acumular ou grudar de uma forma muito forte no fogão. Agora passando para o daco, a gente está com esse daco mesa de vidro. Na minha opinião, tem um design muito bonito. Muito bonito. E essa grade, ela é um pouco mais estável. Para mim, eu acho ela um pouco mais estável que o da Consul, porque ela não tem o risco de andar. O da Consul, eu acho assim, podia ter uma trava um pouco melhor. O desenho dessa, na minha opinião, é melhor que o da Consul. Tem um desenho muito lindo. Lembrando que esse é o daco cinco bocas glass, modelo DP5VU-PFO. Na cor preta. Tirando a... A gente tira essa trempe dele, né? O espalhador de chama. A trempe é a parte de... Essa grade que chama trempe. Agora os botões. O acabamento desse botão é muito bom. Desse fogão. Esse fogão, ele todo tem um acabamento excelente. O vidro temperado, né? Ele tem essa turbo... Turbo chama na... Na chama central. Esse fogão, na minha opinião, é melhor que o Consul. Se você está procurando um fogão para comprar mesa de vidro, e a questão de preço, a diferença está pequena na hora que você está olhando, eu estou colocando os preços aí embaixo, tá, pessoal? O que eu estou achando na internet. Coloquei já o do Consul. Esse é o do daco. Eu estou colocando sempre. Quando começo a falar do fogão, eu coloco o preço. Essa é a chama superchama, a chama central. A chama rápida do fogão. O acabamento também é muito bom. Esse fogão, realmente, ele me surpreende bastante. Ele tem, nossa, um acabamento excelente. A gente já teve alguns aqui no armazém, mas... Esse, realmente... Turbo Cook. É a chama rápida, né? Que ele tem essa chama central, uma superchama. Esse é o visual de geral dele, né? Ele tem ali o interruptorzinho para acender a luz do forno e para acender as trampes. Então, ele não é automático no botão, né? Que você vira o botão. Nenhum desses são, tá? Todos têm um botão para acendimento. Agora, a parte do forno. Esse vidro é fácil de retirar com uma chave Philips. O da Consul dá para retirar também o vidro de dentro. Dá para retirar tranquilo. Só a questão de tirar a porta da Consul, que é mais difícil. Agora, desse, não. Esse é a porta que você retira mais fácil. E a prateleira de baixo, ela corre junto com a porta. Esse é o manual. O manual do fogão Daco. Ele tem um acabamento de vidro inteiro, tá? O da Consul é inox embaixo. Esse é o vidro até embaixo. Tudo vidro. Então, ele é vidro em cima, vidro no forno e vidro embaixo ali naquele acabamento. O puxador é de alumínio. O puxador, no caso do Consul, é de plástico. Aqui na parte de trás, vou tirar esse preço aqui. Aqui na parte de trás, ele tem essa saída de ar do forno. E no Consul, a gente não encontra isso. Em alguns outros modelos que a gente vai mostrar adiante, também não tem. Ele é pintado de preto fosco na lateral. O Consul é de cinza fosco. Agora, esse é o Daco Supreme. Ele é um pouco abaixo desse outro Daco que a gente mostrou. O Daco Glass agora que a gente mostrou. Os cinco bocas Glass. O Daco Supreme, ele... Ele... O Daco Supreme, ele... Também tem um acabamento excelente da... Da Daco. Um acabamento muito bom. As grades são todas... As mesmas grades do outro Daco. Os espalhadores de chama também são bem parecidos. Acredito que são os mesmos também. Muito parecido. Acho que é o mesmo espalhador. O botão tem um acabamento diferente, os botões. Esse é o interruptor. Olha lá. O acabamento do botão é um pouquinho inferior. Aí ele já cai um pouquinho o acabamento dos botões. Ele tem a pintura preta fosca na frente e nas laterais. Tem esse design mais arredondado na frente, né? E ele não tem o vidro na parte de baixo, tá vendo? É lata. Ele não tem o vidro. E o puxador dele não é de alumínio. É um puxador de plástico. Nenhuma das prateleiras vem com a porta, tá? As duas, você que tem que puxar. Esse vidro é fácil de retirar para limpar com a chave Phillips também. E ele é fácil de retirar a porta, assim como o outro Daco. Não é tão complicado, tão difícil de retirar caso você precise. Ele tem iluminação no teto. O outro Daco também tem a mesma coisa. Esse é bem parecido. Mas o acabamento do forno do Daco 5 Bocas Glass é melhor. E esse é o Agile Glass da Atlas. Tá? Lembrando que a Atlas fabrica a Daco. É a mesma fábrica, fabricando duas marcas diferentes. Esse Agile Glass é um fogão que tem um acabamento bem legal. Eu acho que ele entrega muito bem o que ele se propõe entregar pelo valor. Que ele é um pouquinho mais baratinho que os outros, geralmente. Ele tem um puxador de alumínio. As grades são as mesmas do Daco. Tá vendo? É a mesma grade. Os dois fabricantes utilizam a mesma... O mesmo fabricante que fabrica os dois utiliza as duas grades. Esses queimadores, esses espalhadores de chama, eles têm uma qualidade um pouquinho inferior. Assim, na minha opinião, é um pouquinho inferior daquelas outras espalhadoras de chama que a gente viu no Daco e no Consul. Mas, assim, não é nada também. E a central é a mesma do Daco. Essa turbo chama aí, essa chama central é a mesma do Daco. Tem uma qualidade excelente. Essa daí, olha só. Nó. Ela é muito bacana. Só as chamas menores que têm uma qualidade um pouquinho inferior. E na parte de trás ele não tem a saída de ar também do forno. Pra cima, né? Igual ali a gente viu em alguns Dacos. E o interruptor ali na frente também, lembra até o interruptor, o lugar que a Consul coloca o interruptor. Os botões são de plástico. Lembra os botões do Consul. Vamos ver aqui. Tá vendo o interruptor na frente? Ele é pintado de preto fosco. As grades também não vêm junto com a porta. E essa porta não é fácil de retirar também não. Se você precisar um dia de retirar, você tira o vidro com a chave Philips, tranquilo. Iluminação no teto. Ele parece bem com o Daco Supremo que a gente viu no forno. É igualzinho. Tá vendo? Essa porta, essa dobradiça não sai com muita facilidade não. Se você tem interesse em saber como tirar uma porta de um fogão, nos fogões Brastemp, eu tenho vídeo no canal, tá pessoal? É só olhar aqui no nosso canal que eu mostro como é que tira porta de fogão Brastemp. É bem parecido com esse fogão da Daco. Bem parecido com esses dois fogões da Daco. Da Daco. Agora é o Consul 4 bocas com mesa de vidro. Ele é igualzinho o de 5 bocas, só que com 4 bocas, não tem uma boca a menos. Ele tem um acabamento legal. É o CFO 04 VAR. E esse fogão é bem bacana para quem precisa de um fogão menor, né? Porque não ocupa muito espaço como esses grandes de 5 bocas. Mas também tem opções da Daco e da Atlas também legais. Tem uma qualidade muito boa esses espalhadores de chama. Fabricado no Brasil. E a grade também. Você vê que essa grade ela trava, mas eu tenho uma impressão para mim que o Atlas e o Daco tem um travamento melhor. Aquele design da grade trava melhor que o Consul. É o botão do forno. Ele tem as temperaturas em volta. O botão de plástico. O interruptor, parecendo com o do Agile Glass que a gente acabou de ver. O PC aqui tem algumas coisas dentro do forno. A gente vai passar para o do lado. Pronto. Nesse do lado aqui, olha lá. Se vocês verem que a prateleira de baixo vem junto com a porta. Essa porta não dá para retirar facilmente também. É só puxar de cima. Essa estava um pouco agarrada. Iluminação em cima. Essa pintura para não deixar grudar gordura. Puxador de plástico. Acabamento na frente de inox. Acabamento dos pés de plástico. Plástico cinza. Que é a mesma cor da lateral. Aquele cinza ali. A lateral mais fosco. Agora o quatro bocas da Daco. Ele tem vidro na parte de baixo. Vocês estão vendo o vidro dele. Ele é todo de vidro. É igualzinho os cinco bocas. Tem esse puxador de alumínio preto. A prateleira de baixo corre junto. Igualzinho do Consul. Essa porta se você precisar de retirar. É muito fácil de retirar. O que já é um ponto positivo para mim. Eu acho que se você for fazer um transporte. Uma coisa que você precisar. Isso é importante. E o Consul não tem isso. Agora os botões. O acabamento desse. Esse é o melhor botão que a gente viu em fogão até agora. Nesse comparativo. O interruptor em cima. As trempos são iguais dos cinco bocas. Não tem necessidade de eu ficar mostrando várias vezes. As trempos de ferro fundido. Eu vou mostrar de novo. E os espalhadores de chama. A mesma qualidade. A mesma qualidade porque a gente já viu. A gente não precisa de ver todos. Então a gente consegue ter essa visão geral desse fogão mesmo. Vamos ver se a gente vê só mais uma. Eu estou querendo ver essa maior também. Se ela é igual. Eu acho que ela é idêntica. São todas idênticas. Essa é. Eles chamam de mega chama. Porque é a chama maior do fogão. O acabamento é o mesmo espalhador de chama. Ele tem aquela grade lá atrás. Que tem a saída do forno também. Para exaustão do forno. Essa saída. Está vendo? Ele tira o ar quente de uma forma mais rápida. Depois que desliga o forno. Os pés de plástico. A gente tem agora o Agile Glass. Quatro bocas. Ele é idêntico ao Agile Glass. Cinco bocas. Só que sem a chama central. Ele tem essa trempe de ferro fundida. Igual. Toda a linha da Daco e Atlas. E ele tem as trempes. Com aquela qualidade um pouquinho inferior. Mas ele também tem um preço melhor. Então se você procura um mesmo de vidro. Com preço. Um custo benefício legal. Com certeza ele vai te atender. Sem problema nenhum. Sem problemas. Ele tem uma travinha. Que você coloca. Por isso que as vezes ela sai do lugar. Que é para você colocar. O espalhador de chama. Sempre na posição correta. Dá para ver bem agora. Por esse vídeo. Eu espero com esse vídeo. Que eu tire a dúvida. De quem está procurando o fogão. Dessas três marcas. O botão é de plástico. Claro que se você ficar com qualquer dúvida. Deixe nos comentários. Que eu vou tentar responder. O mais breve possível. E você que já tem o fogão. Escreve aí. O que você está achando desse fogão. Esse fogão. Eu acho eles muito bonitos. Então acredito que. A funcionalidade também. Deve ser muito boa. Desses fogões. Atlas e Daco. E a gente aqui também. Nunca teve nenhum tipo de reclamação. Facinho de tirar o vidro da frente. Mas a porta não. Essa porta aí. É daquelas portas. Um pouco mais difíceis de retirar. E não vem a prateleira para frente. Está vendo? Você tem que puxar as duas iluminações. Do teto. Outro detalhe. Os fogões da Atlas. Esse Agile Glass. Mais barato. Ele não vem com a luz. Pessoal. Você tem que comprar a luz. A parte. Ele vem para pôr a luz. Mas você tem que comprar a iluminação. A parte. Então. Esse foi um geralzão. Que eu consegui. Sobre os fogões. Para tentar te ajudar. Na hora de comprar. Principalmente você que está comprando online. E não está podendo ver o fogão na loja. Bom pessoal. Esse foi o vídeo. Que eu consegui elaborar para vocês aqui. Antes da Black Friday 2020. E também para quem vai ver. Esse vídeo depois. Mostrando as principais diferenças. Entre esses fogões. Mesa de vidro. Das três marcas. Daco. Daco. Atlas. E Consul. Dessas três marcas. Tentei mostrar ao máximo. Os detalhes. E tudo que eu consegui na loja. E também. Falar todas as minhas impressões. E tudo que eu sei. Sobre esses fogões. Claro. Se ficou qualquer dúvida. Escreve nos comentários. Que a gente vai tentar responder. O mais breve possível. E compartilhe o vídeo também. Para familiares. E muito mais. E lembrando que dar o joinha também ajuda sempre. Muita gente aqui do canal. Muito obrigado pela sua audiência. Sempre. Sempre. E até o próximo vídeo.